O que é isso? Vamos para a domínica da hora da lua. Aqui não vai para a gente, mas aqui vai para a hora da lua. Olha aí. Essa pergunta é o risco da sua dica. A prova é a dica. A dica que você pode se há a prova é a directa para a casa. E tá aí agora dentro do passado. Isso é o risco de todos osítulos. Isso é o risco de todos os dias. E aí o dia o 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